E é isso aí, amigos da Rede Globo! Está começando mais uma Olimpíada aqui na Casa Família Paraíso e hoje o esporte é vôleibol! Quer dizer, vamos tentar jogar, né? Ô, dona Rosinha, qual a posição que a senhora gosta de jogar? Ah, bom, como eu sou a mais linda, eu vou jogar na posição da Rosa Maria, aquela bonitona da seleção! É, até pra vocês terem a mesma altura, né? Principalmente quando ela tá sentada, tá bom. Corta aí, corta aí! Não, peraí, que imitação horrorosa é essa que você tá tentando fazer? Leleco, eu não sou Leleco Bueno e você vive uma situação dramática! Corta aí, corta! Sabe o que acontece? Eu não gosto de jogar nessa posição, eu gosto de jogar de levantador! Ih, levantador! Você não levanta nada há muito tempo, Tudim! E nós não vamos jogar vôlei de praia! É ponto! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Raulzita entrou pelado em campo, meu povo! Leleco! Leleco, você quer que eu vá lá buscar uma tesoura? Tesoura pra quê, dona Perpétua? Mas, ué, ele não falou que era pra cortar? Eita, perdemos ela! Perdemos ela! Deu uma caída aqui nos parafusos! Eu tô falando aqui do jogo, tá? Ó, por favor, aqui, seu Toninho, corta de novo, mas ó, cuidado na hora de bater, porque da última vez a dentadura voou e quase me deu uma dentada, vai! Vai lá! Vai lá! Isso lá, perfeito! Vai, socorro! Vai! Voltou! Aê, que boa jogada! Boa jogada! Eu posso saber! Vai, Raulzita! Opa, bateu! Posso saber que bagunça é essa aqui na sala? Ai, chegou o azedo! Eu quero ouvir meu disco, Leleco! Chegou o leite azedo! Opa, como é que tá, tia? Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa, tá rolando aqui a Olimpíada da terceira idade, mas você não pode jogar não, tia! Sabe por quê? Você já tá na quinta idade! Eu tô na quinta idade e você é de quinta categoria, né? Ih, entrou de sola! Pode isso, Arnaldo! É, pode, porque eu quero saber que horas vai acabar essa bagunça aqui. Já não basta ter acordado com a dor nas costas danada e ainda tem que aguentar essa loucura toda. É chato mesmo. Tia, deixa eu te dar uma dica. Essa camisola de cetim muito justa que a senhora tá usando. Aperta a coluna só pra poder empinar o peito, aí dá ruim. E aí, vamos continuar ou não? Vamos jogar! Vamos continuar! A Rosinha, a senhora que saca agora, hein? Atenção, vai lá e põe! Ponto! De primeira, hein? De primeira, esse, 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 esse! Vai, Rosinha, vai, Rosinha! Aê, boa! A para fugindo da bola. A gente vai levar, Shirley. A gente vai levar, eu tenho certeza. A gente vai... Ai, Shirley, não vejo a hora de entrar dentro de casa. O senhor tá apertado pra ir no banheiro, seu machadinho? Não, Shirley, eu quero contar pra mamãe. Seu machadinho, você tem que parar com isso. Dona Vicentina morreu faz tempo. Não fala isso. Ela tá viva dentro de mim e dá muitos conselhos. Ai, não sei o que que é pior. Se eu conversar com o quadro, eu pedir conselho, eu levo. Ai, Shirley, não vejo a hora de contar pra mamãe que a gente tá concorrendo ao selo de qualidade terceira idade de ouro. Imagina a Casa Família Paraíso, a melhor de São Paulo. Seu machadinho, a Casa Família Paraíso tem que estar timindo, perfeita. O senhor não fica eufórico, não. Porque esse selo é uma coisa muito importante. Você acha que Casa Família Paraíso é por quê? Porque a paz e a tranquilidade habita aqui. Será que a gente tá falando da mesma casa, seu machadinho? Corre! Corre, seu machadinho, corre! Eita, boa, meu irmão! Saca a dona Rosinha! Saca a dona Rosinha! Olha isso, seu machadinho! Pela fonte, meu irmão! Olha o Leleco para a criança de seis, dois, três, 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 pelo amor de Deus! Eita, meu Deus! Para! Que balbude é essa aqui? Que balbude é essa aqui? O que tá acontecendo aqui? Foi ponto, mas eu acho que foi ponto. Foi na cabeça do seu machadinho, né? Leleco, a gente sai meia hora e olha isso que você tá fazendo. Olha o que você aprontou aqui. E você não sabe como foi essa última meia hora sem você pra mim. Eu quase morri aqui, sabia? Morri de saudade. Eu não sabia que a gente podia morrer de saudade em tão pouco tempo. Eu até fui conversar com a dona Glorinha. Dona Glorinha é grande conselheira. Eu falei, dona Glorinha, será que uma pessoa é capaz de morrer de amor por sentir saudade por meia hora? Sabe o que a dona Glorinha me disse? O quê? Não disse nada, porque é figurante, ela não pode pôr contrato. Mas gesticulou, que foi uma loucura. Cada gesto, impressionante. Aí eu segui, virei e falei assim, fui no seu Joca, né? Falei, seu Joca, porque já tem, né? Estrada, isso é da televisão, que não tinha nem tela, não tinha nem imagem ainda. Aí eu fui falar com o seu Joca, falei, seu Joca, como é que uma pessoa some meia hora da minha vida e a sensação que eu tenho é uma eternidade? Sabe o que ele me respondeu? O quê? Aí todos os meus outros colegas aqui, que estão aqui comigo, viram que eu estava praticamente aqui sofrendo de amor. Falaram assim, calma, Leleco, calma, Leleco, não morras, não morras, não morras. Aí se juntaram comigo aqui, a gente resolveu fazer essa partida de vôlei. Eu dei outra sugestão. Eu disse, vai lavar os banheiros, Leleco. Foi isso que eu falei. Mas, Leleco, por favor, né? Todo mundo sabe que vôleibol não é uma atividade indoor. Você deveria estar praticando lá fora. Ih, gente, falou o técnico agora aqui de vôleibol, né? Não, não. Deixa eu te falar uma coisa. É que, na verdade, é o seguinte, como é que eu vou levar esse povo lá pra foto? Já viu a média de idade aqui? Deixa esse povo no sol, tá um calor tremendo, vai tudo virar maracujá de gaveta. É, eu que devia te engavetar isso sim, Leleco. Dona Perpetua, a senhora quer ir lá pro jardim pegar um ar? Não, eu não quero. Eu quero ficar. Quero saber o que o doutor Evilásio tem pra nos dizer sobre o selo da terceira idade de ouro. De ouro! A senhora Perpetua sabe falar do selo da terceira idade e o Leleco não sabe nada até agora. O Leleco não sabe? Ah, Leleco, eu te explico. Sabe o que é selo da terceira idade de ouro? Não, não sei. É um assentimento. 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 Explicou, continuando sem explicar. Continua na mesma aqui, viu? Não, mas sabe por quê? Porque fui eu que sugeria ao Juscelino Kubitschek que fizesse esse selo. Pô, também, do nada, o parafuso pelo brequim deu uma caída, aí deu ruim. Aqui, estourou da cadeira, o parafuso caiu. Leleco, Leleco, você cura as pessoas com esse seu senso de humor. Você também é médico. Eu sou médico. É, médico da alma. Eu sou médico da alma. Com licença, com licença. Vai lá, o médico. É, doutor Evilásio, muito prazer, Rosinha. Eu queria dizer para o senhor que a Casa Família Paraíso merece ganhar o selo de ouro. Merece, merece, merece. E o senhor merece ganhar o selinho. Mas a Rosinha não é branche. Ah, desculpa. Dona Rosinha contém, assim, né, dona Rosinha? O que o doutor vai pensar, né? Ele não vai pensar nada, Shirley. Ele vai pensar que eu estou querendo ajudar. Inclusive, mostrando os quartos da casa. Começando pelo meu, é claro. Dona Rosinha, você não tem agora aula de piano? Eu nunca tive aula de piano. Sim, sim. Você faz aula de piano? Tem, tem, não tem. Ah! Claro, claro. Todos nós aqui fazemos aula de piano. É muito importante, sabe por quê? Aumenta a habilidade dos dedos. Sim, velho. Sim, velho. Por que vocês não vão levar o doutor para conhecer a área verde da casa? Meu caro colega, obviamente que eu vou começar mostrando a você a área verde mais bela dessa casa. Venha conhecer a nossa mesa de sinuca profissional. O jardim, velho. Jardim. Jardim, jardim. Porque a gente tinha uma mesa de sinuca, mas aí deu um problema e eu botei... Na show! Bota na show! Ai, que medo que um pouco. Aí o papagaio falou assim, mas é na manteiga ou no vinagre? Entendeu? Porque na manteiga escorrega, né? No vinagre eles não, né? Olha, Leleco, eu preciso saber tudo sobre a casa. Me fala sobre o protocolo. Ah, o protocolo já não estava mais aqui quando eu entrei. Infelizmente veio a obra, faleceu, uma morte triste. Mas dizem que era uma ótima pessoa. Ih, era bacana, conversava com todo mundo. Atleta. E tinha um caso com Dona Rosinha, né? Leleco, protocolo não é uma pessoa. Protocolo é uma série de normas a serem seguidas. Hã? Trouxa! Eu sei! Estou de pegadinha aqui contigo. Eu não sei o que é protocolo. Protocolo é uma série de normas a serem seguidas. Estou sabendo. É, exatamente. Ele sabe. Leleco, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou médico há muito tempo. Sim. E o humor chega onde a mão do cirurgião não chega. Nossa, mas deve doer um bocado. Não, mas você sabe que eu... Você sabe que eu também... Eu quase fui médico, né? Eu fui quase até o finalzinho, mas aí eu tive que parar. Finalzinho da faculdade. Não do primeiro grau mesmo. Vai ficar difícil, né, Leleco? E por que não recomeça? A medicina só tem a ganhar com você. Com o Leleco? Aí é o senhor que está sendo engraçado, né? Acho que é isso. Leleco, nunca é tarde para começar. Eu sempre achei que um bom palhaço pode ser um excelente médico. Chamou de palhaço aqui do nada, né? Vem aqui fazer participação e palhaço assim. Mas eu acho que eu vou levar para o lado positivo. Só que você até tem razão. A última vez que eu fui no médico fazer aquele exame, aquele exame que a gente fica... Fica parecendo assim que estão temperando um lombinho e que o médico não dá uma conversa, não serve um drink. Eu fui lá e depois ele veio com a conta. Quando eu vi o preço, eu falei, está de palhaçada? Ô, Leleco, você é o doutor gargalhada. Doutor? Doutor trapalhada. Tragando o momento. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês é que eu fiz a minha avaliação e que eu cheguei a concluir... O senhor dá licença um instantinho, que eu queria falar uma coisinha antes. Tá. Doutor... Eufrásio? Não, não, não. Evilásio. Então, o que eu queria dizer é que tudo que o senhor viu aqui é mentira. Não! Nós não somos assim, doutor Gervásio. Não, não, não. Evilásio. Não, que aí? Imagina! O que o seu Toninho está querendo dizer é que aqui na Casa Família Paraíso tem muita coisa ainda. Não, 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 Chile. Não, não, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que tudo aqui está maquiado. Nós estamos escondendo as coisas. Por exemplo, o seu Raulzito ali, ele gosta de andar pelado pela casa, com o bicho solto aí. A dona Rosinha. A dona Rosinha é tarada. Não! Eu sou animada. Animada. A dona Rosinha não pode ver uma visita que ela cai matando em cima na paquera. O seu Alaí. O seu Alaí que é um mau humor estratosférico. Calma. Aqui a dona Perpétua, a dona Perpétua aqui na cadeira de rodas, é manca da cabeça. Ela mistura tudo, ela confunde tudo. É verdade. Isso que ele está falando eu vou ser obrigada a concordar com o seu Toninho. É verdade. A dona Glorinha, por exemplo, é figurante, não pode falar. Gesticula muito. Mas tem um trabalho corporal fantástico. E a Shirley, esta daqui, é o amor da minha vida. Pois é. Nós somos assim, doutor Eládio. 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 Você podia pegar a Manu, que é a sua noiva, e sair por aí pra curtir a vida com ela. Aí, aí, tá pedindo muito aqui no Hop. Olha, olha a pinta, olha a pinta. Isso aí é um bate-fofo. Isso aí é... Não dá conta, não. Bom, mas só pra terminar, doutor Atásio. Não. Eládio. É. Então, só pra terminar. Nós somos assim, mas nós somos felizes. Nós também. Essa turminha aqui é minha família. Que lindo, né? Então, seu Toninho, eu gostaria de dizer que eu percebi tudo isso. Ah. E é exatamente por isso que eu vou conceder o selo da terceira idade de ouro para a casa, família, paraíso. Eu gostaria de aproveitar esse hiato que nós tivemos aqui para dizer que, doutor, muito bonito as suas palavras, mas também muitos aqui não sabem o que significa, né? Uma chancela, um assentimento, um reverendo. Referendo, referendo. Reverendo eu sei que é da igreja, mas aqui um referendo. Gostaria que você explicasse para as pessoas que são um pouco ignorantes, né? É, por todo respeito, não sabem o que é, o que é isso tudo, o que é chancela, né? Ué, Leléco, todo mundo sabe o que é. Não, eu não queria expor a pessoa. Seu Toninho não sabe o que é chancela, aceitamento e o referendo. Eu não sei. Chifre, eu não sei. Me ajuda a te ajudar. Tá bom, mas eu vou te dizer. Me diga o que é. É um prêmio. Ah, prêmio é bom. Prêmio é bom. Aqui, ó, um aquézinho, um faz-me rir, um pinga-doce, um cai no bolso, um faz chorar, Mas não é em dinheiro. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Aí pra mim já volta tudo o que eu falei aqui, ó. É, na verdade, um documento. Ah. Um documento que atesta que os moradores desta casa são muito bem tratados e são muito felizes. Por favor. Só um instantinho. Olha, esse aqui eu vou colocar ao lado da minha cama e vou dormir toda noite com ele. Podia dormir com a dona Manu e prefere dormir com papel. Cada um escolhe a sua vida, mas e essa confusão, todos esses nomes que eu não consegui acertar desde a primeira cena, era um papel? Um papel. Mas eu vou aproveitar. Que bacana, que prêmio incrível. Nossa, eu tô empolgado. Eu tô empolgado. Chegou a me dar até gases. Faz o meu cabelo. Chegou a me descer aqui, ó. Gases. Mas eu tenho mais uma coisa pra dizer. Gostaria de homenagear uma pessoa muito importante. Que foi uma das coisas mais importantes aqui e a pessoa que fez com que eu desse esse selo pra esta casa magnífica. Quem é? Não é? Quem? A Shirley. Ué. Ela merece. Ela merece. Ela merece. É a graça, gente. É o que eu mais discuto. Eu vou aceitar o prêmio porque você é o único que reconheceu, entendeu? A mídia me acabou. A mídia me tornou comigo. As pessoas, olha, na rua, fala aí. Tu era engraçado, gordo. Envelheceu, tá acabado. Eu vou ficar feliz com esse prêmio, entendeu? Eu fico feliz. Por isso que eu não tô feliz. É muito bom, não é? Muito obrigada. Por isso que eu não vou emagrecer, porque senão o pessoal vai dizer que eu vou perder a graça. Ah, não. Você... Você é...